Como ter todos os seus livros do Kindle pirateados em EPUB e com capa. Hoje eu vou estar ensinando a vocês como tirar os seus livros dessa coisa horrorosa aqui, dessa coisa linda aqui. Com o único aplicativo eu vou estar ensinando a vocês a transformarem todos os seus PDFs de origem completamente duvidosa em EPUB e com capa. Esse é o aplicativo que vocês vão estar baixando e também vocês vão estar baixando a capa do livro que vocês têm aí em PDF, tá bom? E aí você vai clicar nesse maisinho, vai selecionar o arquivo em PDF do seu celular e vai apertar lá em conversão. Depois você vai selecionar a capa do livro, que é a capinha que você baixou, tá bom? E aí vai aparecer o anúncio, você fecha em converter em você seleciona o que você quer, que no caso é EPUB e aperta em converter. Vai aparecer outro anúncio rapidinho, demora um pouquinho para começar, mas após alguns segundos ele começa a fazer a conversão do arquivo. E o arquivo convertido vai estar na pasta download do seu celular dentro de uma pasta converter. Eu vou estar mandando agora para o meu e-mail para vocês verem no processo normal que acontece no Kindle. Às vezes demora de ir para o Kindle porque vai para a caixa de saída. Essa aqui foi a primeira tentativa que eu fiz. Eu enviei o arquivo que eu baixei em EPUB e não apareceu a capa. Essa aqui foi a conversão que eu fiz pelo Kindle. E essa aqui foi a versão que eu acabei de fazer pelo aplicativo. Essa aqui eu acabei de fazer com vocês. Eu vou ali sincronizar e espero um pouquinho que já já a mágica acontece e o arquivo chega no seu Kindle bonitinho com a capa. Aí tá vendo? O mais incrível é que desse jeito fica com o índice dos capítulos tudo bonitinho, muito arrumadinho. E quando você desliga a capa aparece. E se você desliga a capa, você vai se desliga a capa. E quando você desliga a capa, você vai se desliga a capa.